Na minha esqueta, considerou hoje que o ano de estreia nos Boston Celtics, o terceiro no campeonato da NBA, dificilmente poderia ter sido o melhor. O Internacional Português estreou-se na competição em 2021, na primeira de duas épocas pelos Sacramento Kings. Marcou hoje presença num evento organizado por uma casa de apostas, em que fez um balanço da temporada. Estou muito feliz pelo feito, não é? Ter sido campeão tão cedo na minha carreira é algo de louvar e acho que a partir de agora é tentar pensar no próximo e tentar acumular o máximo de campeonatos possível. O Internacional atribui o sucesso dos Celtics à fácil relação com o treinador Joe Mazula. A maneira como ele consegue ligar uma equipa, conectar todos com o mesmo foco, no mesmo objetivo, é algo que não acontece muitas vezes e acho que com um treinador assim facilita muito o nosso trabalho. Neemias Quetta acredita que a seleção dos Estados Unidos é a favorita a conquistar pela quinta vez consecutiva a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Em princípio são equipa com mais estrelas, são equipa com mais bem treinada, em teoria, então é algo que são os favoritos. Na terceira época na NBA o português esteve em campo em apenas 3 dos 19 jogos dos Celtics nos playoffs, mas em 28 da fase regular quase todos saudados por triunfos. E aí Você vê que você está aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.